Seguindo aqui com o Fernando Horta. Seja bem-vindo. O que você está fazendo aqui, Fernando? Tudo bom? Eu cheguei. Primeiro beijo para você, beijo para quem está assistindo. Eu cheguei atrasado, achei que estava atrasado, saí correndo. E aí gritei aqui, escrevi para você, não, estou chegando atrasado. Aí você me deu a melhor resposta. Não, eu não estou atrasado. É a melhor coisa do mundo. É quando serve. É bom, né? Também. Você tem mais uma hora ainda, está tudo tranquilo. Estamos aí, estamos aí para a gente conversar sobre essa confusão que está grande aí, né? Onde? O que você está achando dessa... Nós vamos falar de várias coisas. Eu chamei o Horta aqui no Onze News hoje e logo mais a gente vai estar no podcast. Hoje temos podcast, né? Você vem no podcast hoje? Tudo certinho? Sim, senhor. Sim, senhor. Porque eu quero que vocês saibam, quero divulgar, ajudar o Horta a divulgar aqui o evento que ele está organizando em Maceió, junto com um grupo de alto nível, um debate sobre o encontro técnico-científico de literácia e inclusão... Literácia, literácia. Literácia. Pode falar literácia, não, né? Inclusão digital e para vocês poderem participar. Então, a gente vai divulgar aqui inscrições e tudo mais ao longo do nosso papo aqui com o Fernando Horta. Mas eu tenho que aproveitar o Fernando Horta aqui para falar da cena política presente no momento. Começando, Horta, não sei se você viu o Alexandre de Moraes recuando de uma censura que ele impôs às matérias sobre a esposa do Arthur Lira. Como é que você... Porque o Alexandre de Moraes ontem, anteontem, ele proibiu, né? Colocou censura em cima com multa de 100 mil reais, inclusive, para quem insistisse em publicar essas matérias sobre o caso conjugal. Caso conjugal, não. A questão que o Arthur Lira tem ali com a ex-mulher dele de violência doméstica e tudo mais. E ato contínuo, no dia seguinte, ele retirou a censura. Que movimento foi esse, Fernando Horta, na sua visão? Condão, o movimento é muito simples. As mulheres estão ungidas. Nesse momento, estão ungidas. Essa é a verdade. com essa aquela frase que dizia assim, sem saber que era impossível elas foram lá e fizeram, né? Desde o início do governo Lula, se disse que era impossível fazer alguma coisa com esse parlamento. Não, vai ser impossível aprovar alguma coisa, é quase impossível bloquear. Eu mesmo, semana passada, fiz uma série de lives dizendo, olha, os caras tiveram 317 votos ali para derrubar os vetos do presidente Lula, precisa de 342 para o impeachment, então vamos abrir o olho, a gente tem que pensar no que vai fazer e a mulherada não pensou coisa nenhuma. A mulherada simplesmente disse assim, quer saber, nós vamos fazer. Em vez de ficar pensando para fazer, nós vamos sentar e vamos fazer. E quando o Lira achou embriagado de poder como ele estava, achou que ia poder fazer, o que ele bem entendesse na Câmara, inclusive oferecendo, se oferecendo como agenciador de votos, literalmente, cobrando um valor aí da extrema direita, porque a pauta essa com relação ao estatuto do estuprador, essa PL do estupro, da bancada do estupro, vamos deixar bem claro que esse é o nome que as mulheres devem ter que ser dado, isso não era pauta do Lira. O Lira pode ser conservador, mas não é burro. Ele não ia se queimar por essa situação. Agora ele estava tentando buscar voto, ele quer eleger o seu sucessor, ele sabe que o governo não vai ajudar a eleger o Mar Nascimento, então ele está buscando apoio para o outro lado. Aliás, eu não estou sabendo, ele sabe disso? É, não, ele sabe, ele sabe que o presidente Lula está negociando com um candidato, vamos dizer assim, que não é o do Lira, que é o candidato da Igreja Universal, e isso aí vai ser bem mais complicado ali adiante. É o Brito, né? É, a gente vai ter que conversar sobre isso, quer dizer, a gente pode entregar a Câmara para a Igreja Universal do Reino de Deus, e aí, eu não quero nem pensar nessa situação. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer. O Lira sabe que não vai ter apoio matar dois coelhos com uma caja dada só na cabeça dele. Ele diz, ah, eu vou entregar essa pauta para a extrema-direita, vou aprovar esse negócio e já vou mandar um aviso para o presidente Lula. Se o presidente Lula não me apoiar e não fizer o que eu quero, eu vou encher o parlamento nos próximos meses. Conde, a mulherada veio para a rua e disse assim, eu não quero saber quantos votos o Lira tem, esse negócio não vai ser aprovado e não vai ser aprovado. E aí, todas as mulheres ficaram ungidas no Brasil, Conde, a ponto do Alexandre de Moraes quando ele tem que dar uma decisão para proteger o Arthur Lira contra uma mulher, uma mulher que está dizendo claramente que foi vítima de agressão doméstica, que foi vítima de um silenciamento via estrutura de poder, que está sendo vítima constante de assédio e o Alexandre de Moraes disse, não, você fica quieto aí que você não pode falar nada. A mulherada resolveu dizer, não, não nos calem mais. Então, errado, Conde, é quem não reconhece isso e eu acho que o presidente Lula, já falei outras vezes, precisa mudar a coordenação política e colocar mulheres na coordenação política e surfar nessa onda no mundo digital e das tomadas de decisão. A gente está na contagem regressiva aqui esperando que o Lula faça uma mudança nessa coordenação política, pelo amor de Deus. E acho que nós vamos ter de amargar uma espera até depois das eleições municipais, porque parece que a cabeça do Lula está funcionando assim, só vai mudar depois das eleições municipais. Enfim, quem tem experiência, inclusive ele falou isso na entrevista que ele deu, na entrevista não, ele falou na cerimônia da Petrobras lá e também da questão da cultura do dia do cinema ontem no Rio de Janeiro, foi uma cerimônia bonita, ele falou muito, falou bastante e não sei se você já viu alguns trechos e tudo mais, porque é tanta coisa que a gente tem que ver, o Lula disse assim, eu só tenho menos experiência de governar o Brasil que o Dom Pedro segundo, primeiro? Segundo, Dom Pedro segundo, que ficou 60 anos presidindo o Brasil daquela maneira lá, antes da República, e o Getúlio Vargas, que ficou 15 anos no modo ditadura e depois voltou o Estado Novo, depois voltou para ficar mais 4 anos, 5 anos, ficou portanto 20 anos, então ele tem experiência para falar do Brasil, do alto, da tranquilidade do Lula para falar disso, agora eu não sabia, e assim, devolvendo para você já, o Arthur Lira está desesperado, porque ele vai perder o poder, daqui a pouco, e assim, tem uma síndrome de presidente da Câmara, o cara que sai da presidência da Câmara, ele se esvazia de tal forma que ele é esmagado pelo sistema, Eduardo Cunha, Rodrigo Maia, para não dizer de outros anteriores, então ele está absolutamente desesperado, e eu não sabia dessa história do Elmar Nascimento, de que o governo não ia apoiar o Elmar Nascimento, quer dizer, não tem nada fechado, não é, o Arthur? Na verdade, eles vão negociar. É, a política, como se diz, a política é muito fluida, é muito dinâmica, é, pode-se usar o que você quiser, mas em princípio, o presidente Lula não tem nenhum interesse em manter um aliado de Arthur Lira, dado o pesadelo que Arthur Lira foi nos últimos dois anos, e na prática, é você trocar um bolsonarista por outro, piora, porque o Elmar Nascimento não tem a inteligência do Lira, o Lira é argentário, nós sabemos, é uma figura que se move por dinheiro e nada mais, nós sabemos, mas ele pelo menos tem alguma, né, dois neurônios, ele consegue entender, é uma pessoa inteligente, sabe como é que joga o jogo, o Elmar Nascimento é uma figura completamente diferenciada, segue o mesmo padrão argentário, mas não tem o brilhantismo do Lira, então vai ser pior. O presidente Lula não deve assentir com esse tipo de situação, em que, pese que a esquerda não tem um nome seu no parlamento, e acho que é uma falha não apresentar esse nome, porque, veja, nós não temos um nome porque não apresentamos um, porque se o presidente tivesse apresentado lá atrás um nome, se nós tivéssemos feito um mandato pró-recuperação da esquerda, efetivamente, do Brasil, e não só para a recuperação do Brasil, nós hoje teríamos um nome, pode até ser que a gente não ganhasse, muito provavelmente não ganharíamos, mas nós iríamos mostrar para a população que estamos lutando e que nós não somos igual a isso aí, porque o grande problema agora, Conte, que é a estratégia da direita, e o presidente Lula sabe disso, é tentar dizer que direita e esquerda no Brasil são a mesma coisa, que o presidente Lula e o Bolsonaro eram exatamente a mesma coisa e que não adianta trocar seis por meia dúzia e, portanto, um outsider vai vir novamente para 2026. E se o presidente não fizer o trabalho didático de demonstrar que nós não somos a mesma coisa, e não é com o governo anunciativo que a gente vai fazer isso, toda hora anunciando dinheiro, não, 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 é com decisões políticas claras, nós não vamos apoiar fulano, nós vamos apoiar Beltrano para a presidência da Câmara, nós vamos lançar candidato próprio, nós vamos fazer a discussão que tem que ser feita, Conte, você falou aqui que o presidente Lula disse que só tem mais experiência do que o Dom Pedro II e menos experiência do que o Dom Pedro II e o Getúlio Vargas, pois eu vou dizer que existe uma coisa na América Latina chamada a maldição do terceiro mandato, todos os presidentes que tiveram terceiro mandato saíram desse terceiro mandato, aliás, ou não saíram, como no caso do próprio Vargas, no caso do próprio Perón, morreram no meio do caminho, ou quando saíram, saíram em condição tremendamente complicada, com muito problema para resolver, as exceções, as exceções são aqueles que fizeram o terceiro mandato engajado, como por exemplo o Rafael Corrêa no Equador, como por exemplo o Chaves na Venezuela, que chegaram em... E o Evo Morales, o Evo Morales também. Isso, que chegaram, isso, o Evo Morales terminou o terceiro em 2019, que são os caras que disseram assim, eu tenho lado e nós vamos fazer a coisa que tem que fazer certa, Então, o presidente Lula tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a importância de 2026 é clara, assim como o presidente Lula inaugura a esquerda na presidência do Brasil, nunca antes na história desse país tinha acontecido, antes de 2003, a depender do que ele fizer, ele pode também encerrar essa esquerda como presidente do Brasil, como chefe do Executivo Federal, porque a história brasileira é muito dura e as elites jogam e jogam pesado para valer. O Lula não pode dar molha, né? Aliás, depois da entrevista dele à CBN, tudo mais, deu a impressão de que o governo começou a reagir, sobretudo nas vésperas da decisão do Banco Central, mas, assim, descontadas as questões simbólicas e tudo mais, o governo perdeu essa batalha do Banco Central, quer dizer, foi unânime a decisão do Banco Central ontem pela manutenção dos juros. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O governo perdeu, mas eu acho que nós no Brasil ganhamos. Ganhamos. Eu vou explicar. Foi uma decisão unânime pela manutenção de 10,5% de taxa de juros, o que significa mais ou menos uns 8% de taxa de juros real. Como é que as pessoas têm que fazer isso? Você pega a taxa de juros e desconta a inflação. Juro é remuneração do capital, é quanto a pessoa pode deixar o seu capital ali parado e receber pelo não consumo. Nesse momento, nós, o governo, a esquerda, os trabalhadores, querem que as pessoas consumam. Por quê? Porque quando consome, ativa os setores produtivos da sociedade. Então, nós queremos incentivar as pessoas a consumir. Nós queremos incentivar as pessoas a fazer investimentos produtivos, ou seja, montar empresa, montar indústria para fazer a economia funcionar. Obviamente, o mercado financeiro não quer isso. Então, a briga com relação aos juros é exatamente isso. Que tipo de incentivo eu vou dar? E, nesse momento, o Campus Neto está dando um incentivo de quase 8% de juros real. É o segundo maior do mundo. Mantendo esse absurdo, é óbvio que isso significa que os mega ricos do Brasil podem continuar o ano que vem sem, com tranquilidade, sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada que ainda vão enriquecer. Não é nem manter a sua riqueza, é enriquecer. Estão ganhando quase 40 bilhões de reais a cada ponto da Selic que fica lá. Não há nenhuma razão técnica para que você tome isso e as pessoas que estão dentro do Banco Central não são esses técnicos que as pessoas imaginam que são. São orientados por ideologias, são orientados por sentidos e percepções de teorias econômicas antigas. Bom, aí tu vai dizer, mas, Fernando, então você está dizendo nós perdemos. Nós perdemos, mas nós ganhamos. O fato é que o presidente Lula percebeu que as indicações que ele fez para o Banco Central não resolveram em nada. E eu espero veementemente que o nome do Galípolo seja arquivado para o Banco Central, porque até a votação de ontem parecia que o Galípolo era o grande nome para assumir o Banco Central. Você sempre pegou no pé do Galípolo, né? Só que é evidente que as instituições modificam as pessoas, especialmente pessoas que já vieram de estruturas de bancos de mercado financeiro. E se o presidente Lula não se deu conta com a votação de ontem, onde ele ficou sozinho, segurando o pincel, porque a imprensa inteira usou o voto do Galípolo contra o Lula, dizendo assim, não, e agora o que o Lula vai dizer? Todos votaram junto com o Campos Neto e o presidente sabe, e se não sabe, ele precisa trocar sua assessoria imediata. Porque qualquer pessoa que entenda dois dedos de economia e de história econômica do Brasil, porque aqui não vale a pena, como diz o Nacife, aqui não vale ouvir só a cabeça de planilha, porque a inflação não é um fenômeno que tenha uma causa pré-determinada estabelecida em regra. Portanto, você precisa conhecer a economia e conhecer a história econômica do Brasil. Qualquer um que tem esses conhecimentos vai dizer para o presidente Lula, assim como o presidente Lula disse no discurso ontem, não há razão nenhuma para a manutenção dos juros nesse sentido, razão técnica. A única razão é a de estrutura ideológica. Estão tentando ferrar o presidente Lula. E nesse estão, que supostamente seria um sujeito indeterminado, está lá a figura do Galípolo e dos outros diretores que foram indicados pelo PT. É bom que o presidente abra o olho, porque a indicação para o Banco Central vai ser aquela que vai permitir que ele chegue nas eleições de 2026 com condição de ganhar ou com condição de ser arquivado na história desse país. Está bravo, Fernando, está bravo. Deixa eu traduzir a questão do Galípolo aqui, que agora ficou muito mais claro realmente. Ainda bem que aconteceu isso para o Lula já entender o seguinte, o Galípolo como egresso do sistema financeiro, banqueiro, e está nessa turma toda do mercado há tanto tempo, por mais que ele diga que saiu desse meio para pensar no país, para pensar no... O discurso mais bonito que ele pode fazer, que inclusive encantou o Lula, porque ele publicou um artigo junto com o ex-presidente do Palmeiras lá, que é o... O Beluso. O Beluso publicou um artigo com o Beluso, o Beluso elogia muito o Galípolo. Agora, o Galípolo é o... Ele é o Galinho, não é Galípolo, não é Galinho. É o primeiro que vai sentir a pressão do mercado quando for o presidente do Banco Central, tiver que subir ou descer, eu juro. Não, é a primeira coisa assim, o Galípolo é igresso da Unicamp, então apareceu com aquela história de não, é o garoto prodígio da esquerda. Não existe isso, presidente. Ou existe uma relação endógena, né, de... com os trabalhadores e você vai pegar gente que saiu de dentro disso e aí o presidente vai lá no Diese buscar essas pessoas, porque lá você vai encontrar economistas que estão efetivamente ou são oriundos das classes trabalhadoras ou estão pactuados historicamente com elas ou o presidente entende que as instituições moldam as pessoas e que você não vai botar um jovem para ter todo esse poder na mão porque ele vai sentir o peso e vai sentir a cantiga no ouvido. O mercado, os convites, os prêmios internacionais, aliás, o Haddad está ganhando prêmio para tudo que é lá. Tudo isso é parte da superestrutura ideológica, como dizem os marxistas, cujo objetivo é capturar esses indivíduos. A gente estuda isso na sociologia tremendamente. Os Estados Unidos fizeram a Universidade de Chicago na década de 60 e depois na década de 70 fez um enorme de um programa para receber estudantes da América Latina para formar os tais dos Chicago Boys que até hoje infernizam a nossa vida com o neoliberalismo. O presidente Lula realmente acha que um garoto formado tem condições de encarar esse tipo de pressão? Ou coloca alguém que realmente seja cascadura no Banco Central? Ou o presidente Lula vai ter mais uma surpresa desagradável como teve ontem que tomou todas as votações. Veja, era possível que os ministros indicados pelo presidente tivessem divergido. Se eles tivessem divergido da taxa de juros, ainda assim, certamente, o Campos Neto teria voto suficiente para botar a taxa de juros em 10,5%. Mas, pelo menos, o presidente Lula não ia sofrer os ataques que está sofrendo hoje da mídia. O Edson Tunes está dizendo aqui Horta está com o revolucionário hasta siempre. Olha, eu estou aqui realmente impressionado com essa história. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? O presidente Lula... Não, e pensar... Se até o Haddad, que é o Haddad, que nunca foi banqueiro, sofre a pressão que ele sofre e tenta resistir bravamente e não consegue resistir completamente, imagina o Galípulo. Imagina o pessoal do Banco Central. Eu quero fazer uma campanha aqui, eu quero o João Pedro Stedley, presidente do Banco Central. Pronto. João Pedro Stedley... Não, a gente tem... Não, mas você sabe que nos Estados Unidos, a diretoria do Banco Central lá não é formada só de banqueiro, não. Não, claro que não. É formada por sindicalista, é formada... Claro, mas é isso, mas assim, na situação... Primeiro, eu queria que a gente conseguisse demonstrar o prejuízo que o Banco Central traz para a economia brasileira, que já é visível. é só fazer um painel científico com dados e mostrar isso. E aí tentar demover o Congresso dessa ideia de independência do Banco Central, que a gente está quieto deixando eles, inclusive, a tentar aumentar isso. Agora, se a gente chegar à conclusão que não é possível, então eu quero uma diretoria de Banco Central pelo menos que seja mais inclusiva. Eu quero mulheres, eu quero pretos, eu quero pessoas de todos os lugares do Brasil, eu quero acadêmicos, eu quero diretoria do Banco Central com várias outras expectativas e várias outras formações, porque do jeito que está, nós estamos tendo uma democracia raptada. Veja, o presidente Lula indicou seus trinta e tantos ministros e o Bolsonaro indicou o presidente do Banco Central, que é quem está ferrando o Brasil hoje. E vou dizer bem sincero, Conde, o próximo presidente, se não for o presidente Lula, não vai sofrer com isso, porque qualquer outro presidente de direita que se eleger agora vai mudar no Congresso esse negócio do Banco Central independente e vai indicar o seu ministro. Então o presidente Lula que não ache, não seja bobo, achando, não, eu vou colocar uma pessoa aqui porque daí nos próximos dois anos, não, não vai ter isso, presidente, isso foi uma corda para lhe amarrar. Sem contar o fato de que a gente sabe que o presidente Lula poderia ter pedido a exoneração do Campos Neto já por várias razões. Já deveria ter pedido. Inclusive agora, de novo, agora de novo com essa história dele ter ido lá e aceitado ser ministro da economia de um eventual governo tarcílio. Quer dizer, a gente, isso aqui virou uma palhaçada. Você viu o que o PT fez? Não. Entrou na justiça para impedir o Campos Neto de falar qualquer coisa ideológica ou partidária. É, mas aí, o que acontece? A gente não faz os movimentos políticos que tem que fazer e joga tudo na conta do STF. Uma hora o STF vai ficar indignado, eu já estou dizendo isso. Uma hora os caras vão dizer olha, gente, chega, isso aqui não é represa para segurar a onda fascista. Edson Antunes, mais uma vez aqui, presidente do Banco Central, Eduardo Moreira, o maior critério desse O.O. mercado? Não sei se você entende isso aqui. Desse mercado. Não, mas o Eduardo Moreira entra na mesma ideia do Galípolo. E até pior, o Eduardo Moreira... Não, é melhor a gente nem falar nada sobre isso aqui. Vamos passar para o próximo tema. Aliás, antes de passar para o próximo tema, você acha mesmo que o Lula vai apoiar um candidato da igreja do Malafaia para presidente da Câmara? É, até agora... E se isso acontecer, quais seriam as consequências na tua visão imprevisíveis? É imprevisível que vai... Na realidade, nós estamos numa situação horrorosa. A nossa articulação política não foi capaz de sustentar os pontos do governo e não foi capaz sequer de abrir uma dissidência suficiente para a gente se agarrar. não tem hoje nomes no Congresso, não se fez nenhum tipo de caminho diferenciado, porque é possível, não é, Conde? A gente que faz política em vários outros lugares sabe como é que funciona. Você pode estar até numa situação em que a tua posição seja minoritária, mas com o trabalho de um ano e meio, conversando, discutindo, vamos lá, vem comigo, você consegue, depois disso, arrumar pelo menos uma posição que seja diferente daqueles majoritários contra os quais você está lutando. a nossa articulação política nem isso conseguiu. Então nós não temos nome na Câmara e não adianta botar a culpa no povo, porque eu tenho ouvido gente dizer isso. Ah, mas o povo vota no fulano, mas o povo... Daqui a pouco a gente está que nem os liberais defendendo a ideia de que o povo vota errado. Aí você se arquiva, se você defende isso como esquerda, esquece, você não é esquerda, você está enganado sobre você mesmo. Na prática, o que nós temos é efetivamente a incapacidade de apresentar um nome. Então o presidente está jogando no pior, aliás, no cenário menos ruim. O ruim é o candidato do Lira, o menos... Congelou o Arta, mas já deve voltar, gente. Congelado e voltei. Congelou, voltou. Conclui, conclua, por favor. Não, eu acho assim, a gente está usando o cenário menos ruim, o ruim é o candidato do Lira, o menos ruim é do Igreja Universal, mas eu não sei efetivamente qual vai ser... É Universal ou Malafaia? Não entendi. É Universal? É evangélica... Tem que pegar aqui como é o nome do cara. É Universal, é do Bispo Macedo, não é do Malafaia. Eu acho que é Universal. Eu acho que é Universal. É Universal, é do Macedo, é do Macedo. É, o Lula não dá... Ele não dá ponto sem nó, mas não é tão ponto sem nó assim que a ponta de ser o Malafaia. Agora, Horta, para a gente terminar, o tempo correu aqui, eu nem percebi. Vamos falar do evento Elide Letramento e Inclusão Digital, evento que vai ser realizado em Maceió, com a sua coordenação, junto com o grupo aí. Conta um pouquinho para a gente. Eu vou colocar na tela aqui o site anjosdigitais.org barra inscrições traço Elide traço 2024 barra... Aqui você... Eu já coloquei isso aqui também no bate-papo para você se inscrever. E por que as pessoas devem se inscrever? Então, esse é um evento da CAPS, é um evento do Ministério de Ciência e Tecnologia, é um evento que, vamos dizer assim, tenta propor uma nova, um novo olhar sobre a questão da desinformação, desses crimes digitais que nós estamos vivendo. Foi muito difícil a gente conseguir colocar esse evento na rua. É um conjunto de eventos que vão acontecer no Brasil nos próximos meses. O primeiro é esse em Maceió, que ocorre a partir de agora, dia 27, 28, 29. O objetivo é que a gente, em vez de trabalhar contra a desinformação, contra esses crimes digitais, a partir somente e exclusivamente da questão judicial, regular, punir, prender, mandar derrubar perfil, que a gente trabalhe pelo lado do letramento digital e da inclusão digital. Quando as pessoas passam a entender qual é o seu papel dentro dessas questões digitais, dentro dessa nova política digital, onde eu estou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, quais são as informações que passam por mim, o que eu preciso entender. Quando a gente consegue fazer isso, a gente automaticamente vai criando uma barreira contra a desinformação, Kondi. E estes indivíduos, então, com esta barreira, são mais aptos a atuarem nesse cenário, nesse novo espaço de vida humana que a gente tem, que é o mundo digital. Então, é um evento bem bonito, tem muita gente interessante ali, a Universidade Federal de Alagoas está participando inteiramente desse processo, muita gente legal participando nos eventos internos, nas palestras, nas dinâmicas que vão ser propostas, e eu queria chamar as pessoas para se inscreverem. Se você é de Maceió, se você é da região, se você é próximo, pega um carro, chega para lá, vamos conversar sobre isso, porque é, acima de tudo, um evento inclusivo, Kondi. Nós queremos ouvir as pessoas, ouvir as experiências, entender como é que aquilo está funcionando, para poder ajudar o Ministério de Ciência e Tecnologia, a CAPES, obviamente, talvez até o MEC, sobre isso. É a movimentação, assim, como as mulheres foram às ruas com relação ao PL do estupro, como as mulheres reagiram à questão da publicação ali dos podres, do Arthur Lira e tudo mais, quer dizer, é hora das mulheres protagonizarem e é hora da sociedade brasileira ajudar o Lula a governar, porque sozinho, do jeito que está, ele não vai conseguir, está com o seu entorno muito precarizado, vamos dizer assim, e se a gente não pressionar, não tem outro jeito. Acho que é um tipo de pressão, mas uma pressão, assim, muito educada, mas me parece eficiente também. É isso. Agora você tocou no ponto, é mais eficiente. O processo de letramento digital, você conhecer as coisas desse mundo digital, saber como se mexer nisso, é a forma mais eficiente de participar da política. É tão verdade que hoje em dia as pessoas dizem assim, não, o Brasil está aprendendo a lidar com fake news, está aprendendo a mexer nas redes. Não, não é. Na realidade, não é aprendendo nesse sentido. É porque, de tanto a gente dar uma porrada na cara, nós estamos fazendo um processo de letramento digital forçado. As pessoas estão aí, desesperadas, tentando aprender e cada um aprendendo por si mesmo. É como se você fosse para um país que você não conhece a língua, passados um ano, dois anos, você está falando, você está se virando, porque você precisa fazer... Nós estamos fazendo isso com o mundo digital. As pessoas estão se tornando ou tentando resolver a questão do letramento por si só. E aqui a gente está tentando colocar isso num evento científico com pessoas e tudo mais para fazer essa movimentação. Vocês têm aí o link no bate-papo e para quem se interessar depois perder algum tipo de processo aqui, é só acessar as redes do Fernando Horta. O Fernando Horta está no Twitter, está no Facebook, está no Instagram. Acesse as redes do Fernando Horta, você vai ver lá, vai ter um link para inscrição nesse evento. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui, o Onze News terminando nesse momento. Obrigado, Fernando Horta, por essa visita aqui de luxo, fantástica aqui para o nosso programa. A gente volta, volto com o Fernando Horta no podcast às 17 horas e o Onze News volta amanhã mais uma vez às 11 horas. Um grande abraço para todos, continuem com a gente aqui na TVT no canal do Conde. Valeu! Valeu, Horta! Até mais, Condão! Tchau! 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 Tchau!